É família, tô aqui mais uma vez pra poder socorrer a rapaziada, mano Apareceu um hippie indra aí e eu vou lá ativar o hack pro pessoal poder fazer o rolê, mano Então antes de tudo e mais do que nada, deixa eu aceitar aliado aqui de todo mundo Que é pra não dar problema, vou mandar aliado pra esse time aqui Porque daí se ele, né, acontecer alguma coisa com ele, tá tudo certo E bom, mano, eita pega, negócio começou, véi Negócio começou Já vamos chegar aqui, ó No meliante Já dá-lhe o Bicodovski de leve Vem cá, oh hippie indra Eita, errei, errei Mas, mano, o negócio é o seguinte, família Nossa, por que que a gente foi lá pra cima? Hoje eu queria falar sobre uma situação que tá acontecendo E tá me deixando um pouco entristecido, véi Mas, tipo assim, vocês vão entender, então deixa eu explicar de uma maneira mais promissora O negócio é o seguinte, família Basicamente, eu tenho um plano de assinatura do Roblox Onde eu ganho, tipo, Roblox mensalmente, né Inclusive, quando você for colocar Roblox, é, clica na opção lá, mano Apoie um criador e coloca lá, João Que você vai me ajudar pra caramba, mano Fechou? Se você puder fazer isso, cara, eu fico muito feliz Porque isso me ajudou de verdade Mas é o seguinte, mano O que que acontece? Vamos lá, vou explicar para os senhores Basicamente, mano Eu... Eu tenho essa quantidade de Roblox mensal E, mano, o que que eu pego e faço com essa quantidade de Roblox mensal? Eu já meio que já tenho um valor pré-definido Que eu gasto aqui com o servidor, né Porque, mano, esse servidor aqui, ele é pago Acho que ele é 250, 200 Robux, alguma coisa assim Então, tipo assim Eu tenho que pagar por esse servidor, né Esse servidor, o qual eu liberei para os senhores, né Os senhores hoje adentram e jogam aqui Então, se vocês forem perceber, tipo O pessoal que tá aqui é todo inscrito Tipo, é pessoas que assistem o canal E, mano, eu gosto de ter esse contato Eu gosto de ver vocês aqui Eu gosto de jogar com vocês Eu gosto de conversar com vocês Eu gosto de estar com vocês Só que, o que que acontece? Não gosto de ficar juntinho Tô brincando, mano Tipo assim É bom ter o pessoal aqui Mas, mano, tem vídeos que eu preciso fazer Que... Eu preciso do servidor vazio E o que que acontece? Eu acabei descobrindo uma coisa Da pior maneira possível Diga-se de passagem Que nós não podemos ter dois servidores Como assim, João? Você não pode ter dois servidores? Não é só ir lá e comprar? Não, família Quando você compra um servidor E você compra outro em seguida Esses dois servidores se tornam o mesmo Eu já fiz esse teste E, infelizmente, eu acabei perdendo O dinheiro que, tipo assim Eu gastei nesse servidor Então, tipo assim Eu perdi o Robux Literalmente perdi o Robux Que eu tinha pago Pra ter o servidor E como eu disse É... Tem momentos E tem vídeos Que eu preciso fazer Sem vocês Então, acaba que isso É muito complicado Então, tipo assim Mano Entre uma das duas Entre trocar o link do servidor Ou entre Tipo assim Talvez cancelar Até esse link do servidor Olha, eu tô com 2.600 de... 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 Malte? Fazer... Eu acho que eu... Eu acho que eu só cheguei nisso Uma vez só Mas, enfim Eu não queria tirar vocês do servidor Então, mano É... Eu não vou fazer isso, tá? Podem ficar tranquilos Provavelmente esse link desse servidor Vai continuar um infinito e além Só que eu preciso arrumar um jeito De... Basicamente Eu ter um outro servidor Pra poder fazer alguns desafios Algumas coisas Que eu tenho Grande interesse Em estar fazendo aqui no canal Então Aí eu cheguei em duas opções Ou eu crio uma outra conta E compro o servidor E deixo lá comprado Aí eu, tipo Eu vou ter que pagar mais, né, mano O complicado é isso Né? Tem que pagar de novo Ou, mano Não tem, né? Tipo assim Eu não tenho Eu não conheço Eu não sei se vocês sabem Se existe uma outra opção Pra eu estar fazendo isso Porque, mano É triste, velho É triste É triste Eu queria pra poder Tá fazendo o desafio Derrotando os bosses Porque, por exemplo Eu vou andar por aqui Eu não tô reclamando Eu quero que vocês continuem Entrando no servidor Mas, ó Uma Os... Ó Até que tem um elefante aqui Raramente tem Mas, assim Ou o pessoal quer vir conversar comigo Quer tirar print E eu não acho isso, tipo, errado Eu acho isso certo Mas é que, tipo Acaba que na hora que a gente quer fazer o desafio Não dá Então, tipo assim Eu tô estudando um outro método Mas eu acho que vai ter que ser um método mesmo De criar um outro servidor Em uma outra conta Pra poder estar fazendo esses desafios com vocês Inclusive, né Eu tenho até a série lá de Nubea Pro Com a Laura Se você não assiste Assista, mano Porque tá muito legal E, basicamente É... Eu de vez em quando faço Essas, né Essas Ardilosagens, né De ficar resetando o servidor Pra pegar baú E tem, às vezes Tipo Pessoas tão lá, tá ligado E, ó Por exemplo Aqui, ó Não tem Elite Boss Então, assim Tem coisas que é bom ter pessoas junto Pra poder fazer tudo Todo mundo Tudo junto E tem momentos que não Então, assim Se você souber Algum outro método Algum outro jeito Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Eu também queria, mano Queria muito terminar De comprar todas as frutas com Robux Aqui nessa conta Mas, é... Cara É complicado arrumar toda a quantidade de Robux E eu queria saber, mano Se existe alguém Que saiba Ou que faça Skins Pra gente poder Tá colocando na loja Pra poder Tá, tipo assim No grupo Porque eu tenho um grupo Aqui no Roblox Né Só que eu não posto nada lá Eu queria fazer uma loja Colocar algumas skins Porque uma porcentagem Pequena Tipo assim Eu As skins Por exemplo Custam 5 Robux Acho que 1 Robux Viria pra mim 2 Robux Alguma coisa assim E querendo ou não Se, tipo assim 10 pessoas comprarem É 20 Robux Se 100 pessoas comprarem É Basicamente 200 Robux Agora se 2 mil pessoas comprarem 2 mil Robux Então assim É pouquinho E é uma coisa Que ajuda Bastante A gente Até porque, mano Eu queria comprar Algumas frutas Com Robux E eu não tenho Necessariamente Todas Inclusive Eu já vou dando Spoiler Pra vocês Amanhã A partir de segunda Começam Coisas diferentes Aqui no canal Algumas ideias Mirabolantes Que eu tenho E vamos ver No que vai dar E vocês podem ver Mano Tipo assim Eu já tenho Nossa Falta só Domínio Aqui Na verdade A Control Por que que é Control E daí a tradução Fica o domínio Será que tem alguma Coisa diferente O que que o Lau Fala Porque é dele Eu chamo de Lau E tem algumas Outras frutas Aqui que eu queria Comprar Mas tá complicado Porque a minha sorte Ela não existe Ela não existe E eu tenho Como provar Porque a minha sorte De fato Ela não existe Porque tipo assim Cara Eu basicamente Depois de tempos Anos Eu consegui uma Dragon Porque eu troquei Com um inscrito Senão eu não teria Dragon E assim Eu acredito também Que logo logo Tá vindo a atualização Eu não consegui Pegar uma segunda Dog Eu tô bem de olho Pra ver se aparece Mais alguma coisa De update Mas até o momento Não apareceu mais nada O Ripindra Se calou-se Ele só postou Algumas curiosidades Sobre o O Blocks Fruits Mas eu não achei Tipo coisas Muito relevantes Pra tá Trazendo um vídeo Pra tá fazendo um vídeo Até porque Tipo assim Eu acredito Que é melhor A gente fazer Algo que seja Mais É É Algo que Que seja Mais impactante Né mano Mas assim Vamos esperar Até porque O cara que mexe Com as coisas Também não fez Mais nada Não postou Mais nada Não postou Nada Por enquanto A gente Continua no branco Pra tentar Entender Né O que tá acontecendo Ou o que vai acontecer Com o Blocks Fruits Né Porque eu acredito Também que logo logo Tá vindo essa nova atualização Porque O update 17 Parte 3 Já é pra tá saindo Aí E eu acredito Que vão vir Algumas coisas Interessantes Pra eles estarem Demorando tanto Pra lançar Eu acredito Que vai vir Recheado de novidades Principalmente as frutas Né mano Eu queria ter todas Pra depois fazer um review De todas as frutas Pra vocês Então mano Inclusive Se você puder me ajudar Se você é uma pessoa Que tem fruta sobrando aí Eu estou pedindo fruta Mesmo Né Meu objetivo é ter Pelo menos uma de cada Pra poder deixar guardadinha aqui Quando chegar a atualização Eu mostrar Todas 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 Né mano Eu acho que Pera Eu tenho todas Não Não Todas eu não tenho né Ó Eu tenho A Dragon Eu não tenho A Soul É A Soul eu troquei né O Nicolas tinha me dado E eu troquei É Mas foi também Foi por uma boa causa né Bom Vamos ver se eu tenho sorte né Porque o meu radar Já não funciona mais né Porque agora Como tem sempre gente Mano É impressionante Eu entro 24 horas Mano Eu tô Tipo Eu entro 4 horas da manhã Tem gente online Eu entro as 3 horas Tem gente online Eu entro as 5 Tem gente online Então acaba que tipo Meu radar nunca pega Porque o servidor não reseta Porque a fruta do radar Como é que ela funciona Ela só funciona Nas primeiras 2 horas Do servidor O servidor vai iniciar Vai passar 1 hora Vai aparecer a primeira fruta No radar Depois vai passar mais 1 hora E vai aparecer a segunda Depois ela não Não spawna mais Aí é complicado Aí é triste Mas mano É isso Vamos ver o que eu Posso estar fazendo O que eu vou estar fazendo E Pelo menos mano Se tiver sujeito De eu pegar meu Robux De volta Porque eu gastei 250 Ai ai É triste mano Enfim Era isso Eu queria comentar Isso com vocês Porque algumas pessoas Acharam que talvez Eu ia excluir o servidor Porque eu tinha comentado Sobre isso Mas não gente Não vou excluir o servidor Podem ficar tranquilos Vocês podem entrar Podem vir aqui Jogar comigo Dar risada E é isso família Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like Tamo junto Tchau Tchau